Amigos, estamos aqui nessa encosta do Morro Limão Verde, na aldeia e nessa vila aqui que chama Vila Nascente. Olha a plantação de banana que eles têm. Nós podemos ver que está seco toda essa área. E aqui próximo tem uma mina que precisa ter uma infraestrutura para trazer água até aqui, para poder também irrigar, além dos pés de banana, mas também os pés de colcã que tem, tem pé de limão ali. É uma infraestrutura necessária que dá condições para os indígenas e moradores aqui desse recanto aqui da Vila Nascente, para poder dar mais condição de vida. Poder ter sua verdura, sua fruta e dessa forma poder ter uma vida mais digna. Aqui eles pegam as frutas e levam até a estação, a linha Kidauana, para vender e ter o seu ganha-pão. Então essa é uma visita que nós estamos fazendo com o vereador Cruz, vereador Meirelles, conhecendo essa realidade para poder, através do nosso mandato, fazer os encaminhamentos necessários e melhorar a vida da nossa população sul-matogrossense. Vamos lá ver a mina. Aqui é o Corvo João Dias. E chama Nascente toda essa região, porque é aqui que nasce essa beleza do Corvo João Dias. E é essa água que a comunidade indígena aqui da Vila Nascente quer levar até as suas plantas, para poder produzir mais e gerar mais renda. Essa é uma reivindicação, olha, que essa água Cruz merece dar até para beber. Gostosa, hein? Que é só um sentimento. Que é um sentimento. Bom, vamos lá. Vamos lá.